Dedico esse projeto a todos os moradores e moradoras da Bacia do Rio Doce, adultos e crianças, para que possam aprender a monitorar suas águas e um dia ver as limpas novamente, contribuindo assim para a sustentabilidade. Aos pássaros, peixes e animais, para que possam encontrar abrigo e alimentação nesse território. Aos representantes legais, para que aprendam a diferença entre ouvir e escutar. E assim, possam propor políticas públicas para a sustentabilidade, considerando a igualdade de gênero. Nós fizemos uma parceria com a Fundação Renova, CBH Doce e Unesco, e transformamos o projeto em um curso de capacitação, de monitoramento e do participativo. E a Unesco firmou essa parceria com a Fundação Renova em 2019, com base em quatro eixos estruturantes. Umas ações que iam ser ligadas a direitos humanos, uma ação ligada a cultura e patrimônio, e por fim, dois eixos ligados a biodiversidade e água. Iniciou-se uma discussão de monitoramento participativo, ciência cidadã, e ano passado rolou a primeira campanha, digamos assim, participativa com algumas comunidades. E foi um grande sucesso de mobilização, de interação com as pessoas. E aí, devido ao sucesso, a gente previu expandir esse ano, ou seja, uma comunidade a mais foi incorporada esse ano, e teve a mobilização e a participação efetiva do CBH, do Comitê de Bacia. Isso traz um ganho ainda maior para essa parceria, para essa cooperação, e para o legado que esse monitoramento pode proporcionar. Compreender como funciona esse sistema, essas leituras, para poder fazer uma tradução ou um apoderamento da população ribeirinha, em cima disso, para a gente é fundamental. E temos membros dos subcomitês da Bacia do Rio Doce, né? Então tem uma diversidade ampla de todo esse território, e uma troca de saberes e de conhecimentos muito rica também, né? Porque cada um deles traz o seu saber, traz a percepção que cada um tem dentro da sua comunidade. O que mais importante, assim, que marcou mais, foi a questão da gente aprender mesmo a importância do conhecimento sobre os parâmetros, né? Que a gente muitas vezes ouve falar da qualidade da água, dos parâmetros que estão em certo nível, estão bons ou não estão bons. A gente tem essa parceria com a Unesco, em que a gente contribui com as comunidades e atribui a elas um papel importante no monitoramento elitrico da bacia, né? Fazer com que elas participem junto com a gente e contribuam nesse propósito de acompanhar a evolução da qualidade da água da bacia do Rio Doce é muito importante. Bom de vista, foi bom que a gente fique aprendendo como usar novas águas, né? de que maneira que a gente pode comportar e como a gente pode fazer para melhorar os nossos financiais. Se a comunidade está sabendo, tem uma ferramenta que sabe o monitoramento das suas águas, com certeza vai fazer o máximo para poder conservar. Participei da primeira turma, que foi em 2022, no monitoramento participativo. e esse ano tive a oportunidade de compartilhar o que foi ensinado na turma anterior como suporte e atendimento inclusivo. Surgiu-se a necessidade de adaptação de um material para alguns cursistas que estavam tendo dificuldade no decorrer do curso. E o resultado, eu falo que eu, assim como também os outros monitores, nós somos resultado de um trabalho que foi feito. Existiu-se a primeira turma, nós éramos uma semente, e uma semente em cada comunidade, em cada distrito, que hoje está se espalhando. Hoje nós temos capacidade de ajudar e até mesmo ensinar para os outros sobre esse monitoramento. Música 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 É importante a continuação desse projeto exatamente como uma forma de ampliar essa rede de monitoramento. Porque quanto mais a gente monitora, mais a gente conhece e mais pessoas são envolvidas. E só a partir do envolvimento comunitário, né, de todos os entes da sociedade, é que a gente vai realmente conseguir ter uma transformação social. Música Eu sou de regência, né, na Foz do Rio Doce, a Niares. Estou participando desse projeto agora como monitor, tive o privilégio de participar da primeira turma do projeto. Aí fiz toda a capacitação, foi muito bom, porque a gente teve aulas práticas e teóricas, a gente pôde botar em prática tudo o que a gente aprendeu. E aí fui selecionada agora para participar como monitor dessa nova turma. Música Eu fui aluna, acabei me destacando na minha classe e foi oferecido o cargo de monitora. Lá eu coletei água, aprendi como que manuseava o kit rápido, igual vamos aprender hoje. O mais importante é você ter a possibilidade de integrar a bacia, né, então você está tendo contato nesses encontros, principalmente os presenciais, com moradores, com defensores da bacia, desde o Alto Doce até o Baixo Doce, na Foz em regência. E todo esse resultado, esse trabalho de monitoramento hídrico, de forma participativa, ele causa troca de experiências, ele causa uma série de interatividade, que é super interessante quem está no território, né. Então, para além dos dados científicos, para além da coleta de dados, né, para o índice de qualidade de água, você tem a possibilidade de discutir o território da bacia com as pessoas que estão ali por pertencimento, e zelando pela bacia do Rio Doce. Música Trazer para aquele morador ribeirinho a questão do pertencimento, né, de ele sentir-se parte daquele organismo vivo que passa na sua porta. Então, a gente difundir mais o trabalho de comitê, que a gente trabalha com o objetivo de melhorar a quantidade e a qualidade das águas. Então, nada mais natural que a gente trazer esse ator que está no convívio diário do Rio, para poder trazê-lo, dar essa oportunidade para ele capacitar e ter esse ator presente aí na vida, não só do comitê, mas do seu território. Música Música E eu vi que era um projeto de grande importância para a comunidade, porque a gente foi atingido aqui pela tragédia de Mariana, então o Rio Doce passa dentro da comunidade, a comunidade tem acesso ao Rio Doce, e esse estudo da água, para a gente ter noção de como está a qualidade dela, comparar ela com outras fluentes, isso para a comunidade é uma situação importante. Música Para a gente do laboratório é uma experiência incrível, assim, poder estar lidando com alunos, pessoas, assim, que querem ter esse conhecimento de como é as coletas, como o laboratório realiza as coletas, as análises. Então, para a gente é muito importante estar participando, nós estamos aqui auxiliando e dando todo o apoio necessário com relação a como é feita a coleta, com relação a como são realizadas as análises, o que vai interferir, dependendo do resultado que deram as análises. Música No primeiro instante, para nós da comunidade, foi uma coisa nova, porque nunca tinha tido isso dentro do município com as pessoas local. E aí nós fizemos essa coleta dentro do Ribeirão, que passa dentro do distrito de Marliéria, e aí nessa coleta nós podemos observar que a nascente, que também passa dentro do município, tinha diferença em relação ao ponto principal que é dentro da comunidade. Música Eu sempre digo que para salvar o rio, a gente precisa salvar o fio d'água. Então, as pessoas entenderem a vida das águas é importante. E o monitoramento hídrico participativo, ele nos dá essa oportunidade de estar aprendendo, a perceber como que um corpo d'água está se comportando, para a gente poder dar um alerta, caso aconteça qualquer interferência, ou qualquer movimento diferente dessas águas. Então, eu enxerguei nesse trabalho, essa oportunidade de a gente estar criando uma rede de guardiões das águas. Música 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 Hoje é um dia muito especial. A gente está fechando o nosso cronograma do curso de extensão, formação de agentes ambientais em monitoramento hídrico participativo em águas superficiais. Para mim, representam uma força muito grande, porque é muito bom dividir o conhecimento e também aprender. Música Então, tem um primeiro ponto positivo, que é a integração da turma e a troca de experiência. Um segundo ponto extremamente relevante é realmente o fechamento do ciclo, a entrega dos certificados, a formação dos cursistas. Agora, eles são realmente agentes ambientais formados em monitoramento hídrico participativo. A gente espera que essa curiosidade deles, que motivou a inscrição, permaneça para eles continuarem monitorando de alguma forma, envolvidos no tema de alguma forma. Música Que ao longo desse ano que passou, se dedicaram e trabalharam. E é para conseguir chegar até aqui, ser escolhido e se tornar um agente de monitoramento hídrico participativo. É um momento em que a gente se integra, se conhece e principalmente faz essa troca de experiências de quem faz um trabalho de monitoramento maior, mais complexo, com alguém que faz um monitoramento que é muito participativo, que é envolvente e que atrai as pessoas e contribui. Então, é um momento de celebrar. Vejo que hoje é um dia de celebração. Música O Seminário de Ciência Cidadã, ele faz um pouco a fusão desses dois eixos de biodiversidade e água, através do engajamento da sociedade, da comunidade, de quem vive ao redor do Rio Doce, das escolas, no sentido de fazer ciência, de trazer essa comunidade que melhor conhece o Rio Doce, porque mora ali perto, vive com o Rio Doce, para também ajudar a comunidade científica a produzir dados, colher dados e aí sim fazer pesquisa científica nesse olhar, nesse viés de Ciência Cidadã. Música 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 Música